O radar, tradução, detecção estimativa de distância por rádio, é uma das principais ferramentas que você utilizará quando estiver em missões com o F-16 Falcon BMS. Em batalhas modernas, boa parte da consciência situacional e dos dados de inteligência vem da plataforma de radar AWAC, tradução, sistema de controle e alerta em voo. Mas seu F-16 Falcon BMS possui seu próprio sistema de radar e é muito potente. O radar basicamente envia pulsos de rádio e fica à escuta do retorno desses pulsos, quando refletido nos objetos. Pelo processamento desses pulsos de retorno, pode-se obter grande quantidade de informações sobre os objetos. Essas informações são processadas pelo processador digital de sinais programável do F-16 Falcon BMS e exibida na tela do radar. Seu radar é usado para localizar e coletar informações sobre as ameaças aéreas e terrestres e, depois, mirar suas armas nessas ameaças. Assim, seu radar está intimamente ligado ao seu sistema de armas e do seu HUD. O radar AN-APG-68 do F-16 Falcon BMS pode localizar e rastrear alvos dentro de um cone de 60 graus de azimuth e 60 graus de elevação a partir do nariz da aeronave. Isso não significa que seu radar pode varrer todo esse volume de espaço aéreo instantaneamente, mas sim que seu radar pode apontar um feixe e varrer uma porção de espaço aéreo dentro desse limite físico. E aí 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 E aí